Música Coro do Sampaio Correia Olha o cruzamento na área, olha o perigo, o Geraldo pode fazer mais um E é gol Tá na rede, gol Do Sampaio Correia De novo o Geraldo Após o passe de classe, de craque ali do Raim Próxima entrada da área Gente, do Sampaio Correia, a bola aérea de primeira Tá na rede, gol Geraldo do Sampaio Correia Após um levantamento na área ali pela esquerda A bola viajou na área Passou pela direita Houve o cruzamento e Geraldo Mas só que o Sampaio Correia foi lá, fez o primeiro com o Geraldo Geraldo que ano passado jogava no Estrela, foi inclusive o artilheiro do campeonato Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Já vinha falando no intervalo Ele é um jogador que precisa ser colocado Em condições de marcar Olha o pênalti para o Estrela fazer a cobrança Vai lá o Geraldo, artilheiro do jogo Artilheiro do campeonato, bate o Geraldo Gol, 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 gol Com extrema categoria Bola para um lado Rogem para o outro Amplia Geraldo Amplia o Estrela 2 a 0 Balançou a rede Do gol do Rogem, Richard Bola num canto, goleiro no outro Isso aí, desde a categoria de base Os jogadores já são orientados Uma batida perfeita Música 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 85% dos internautas Daqui a pouco eu falo O que vem a Estrela De pé na direita Gol E é dele Geraldo Recebeu a bola Passou pela marcação Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL